Sim, agora estamos convidados pelo novo campeão Bantamweight, John Hands of Stone, Lineker. Primeiro, o óbvio, John Lineker, como você se sente de ser o novo campeão? John, como você se sente de ser o novo campeão? Eu estou muito feliz. Eu lutei a minha vida toda por esse momento e graças a Deus chegou. E consegui essa vitória com um belíssimo nocaute. Eu fiz os dois ao nome, Mão de Pedra. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Não tem palavras para descrever a minha felicidade. Sim, então eu não poderia ser feliz. Sim, eu poderia ser mais feliz. Toda minha vida eu lutei por isso, você sabe, e fui para esse objetivo. E eu fiz, você sabe, honra para o meu nome, Hands of Stone, então eu não poderia ser feliz. Vamos lá para a nossa primeira pergunta de mídia, que vem do Ivan, do Dugout, Filipe. Vem, Ivan. O Bibiano teve esse momento, você teve seus próprios momentos, mas fala sobre a resiliência do Bibiano, na idade de 42, ele ainda está lutando assim, ele ainda está defendendo o título. Bom, você pode falar então de toda essa resiliência que teve também o Bibiano até chegarmos nesse momento, dessa conclusão? Você pode falar um pouco dele, como ele deve estar se sentindo nesse momento? Cara, na verdade sim, o Bibiano, ninguém vai tirar isso dele, né? Ele vai ser o eterno campeão. Como eu disse, só é uma nova era agora, né? É um novo tempo. O Bibiano, com certeza, é um cara durão, não vai abaixar a cabeça e com certeza pode voltar ainda mais forte, mas agora eu cheguei, né? E estou aqui para ficar. Sim, então, claro, o Bibiano, ele vai ficar em nosso coração um campeão eterno, mas há uma nova idade agora, e é a minha idade. Ele é um cara difícil, e ele permanece todo esse tempo muito orgulho. Ele pode até voltar mais forte, mas agora eu estou aqui. O que foi o plano de jogo para entrar na round 2? Porque na round 1 estava meio que cerca, eu acredito que o Bibiano ainda estava liderando, mas na round 2, você colocou os Jets. John, qual era o seu plano no round 2? Ah, meu plano é... Eu não escondo de ninguém, né? Eu sempre busco o nocaute, e essa era a intenção. Eu ia nocautear ele, eu falei que ia nocautear no segundo round, e era isso que eu estava tentando, nocautear no segundo, e consegui nocauteá-lo, né? Então, com certeza, em todas as minhas lutas, será nesse rumo, buscando sempre o nocaute. Então, eu nunca escondo meus planos. Minhas planos são sempre os mesmos, é ir para o nocautear. Eu fiz, como eu disse, eu ia fazer o nocautear no segundo round, então eu não escondo meus planos, e eu sempre vou para o nocautear. Obrigado. Nós vamos fazer a nossa próxima pergunta, do Nick Atkin, do SCMP MMA. Quem você acha que está próximo, então, nessa divisão? Porque nós temos alguns nomes agora. Nós temos Fabricio Andrade, nós temos Kwon Wanil, nós temos Steven Lohmann, todos nocauteando na porta. Você vê você se lutar com os três desses homens no futuro? John, parabéns pela sua vitória. Você consegue ver alguém que vai vir próximo? É uma próxima pessoa com a qual você gostaria de lutar? Alguma das pessoas que estão em evidência no cenário? Você se vê proximamente com novos desafios? Com certeza, tem grandes atletas que estão vindo forte no One, mas na verdade, sim, eu quero esperar, ver o que o One, qual será o próximo adversário que o One vai ter para mim. Eu estou aqui, eu estou pronto agora, estou aqui para ficar, não quero ter que olhar agora quem será o meu próximo adversário, quero deixar que o One resolva e veja o que será o próximo adversário e os novos desafios pela frente. Sim, claro, eu estou no jogo para novos desafios e novos desafios, mas há grandes atletas que estão novos desafios e face, mas para o momento eu vou preferir esperar e eu vou esperar para o One decidir para o One decidir o que é o próximo. O que é o próximo passo? E eu permaneço pronto e eu venho para ficar. Eu venho para ficar. Eu venho para ficar no cenário e eu vou deixar o One decidir o que é o próximo. E foi um longo tempo desde que você lutou também, não tão longa como foi para o Bibiano, mas nós vemos muitas pessoas, muitas lutas, que estão dizendo que vão ficar em Singapura por um X em duas semanas. Você está tentado de ficar em Singapura e ver se outra oportunidade abriu? Então foi muito tempo, né? Até ter outra luta, né? Não tanto tempo quanto o Bibiano, mas passou-se esse tempo e agora vai... Muitos lutadores estão tentados a ficar para o One X que vai acontecer aqui em Singapura. Como você vê? Você está afim de ficar? Na verdade, estou com saudade da minha família. Quero voltar, abraçar eles, curtir esse momento. Agora quero estar perto da minha família e curtir esse momento maravilhoso aí que eu consegui conquistar, descansar e curtir bastante. Na verdade, eu sinto minha família e eu espero que vôo à casa e milagre desse momento e me divertir esse conquisto e esses dias com elas. Então sim, estou realmente tentando ir à casa e a resta-me. O que isso significa para você? Porque você tem muitas pessoas que te confundem, o jeito que tudo aconteceu no UFC, você sente que você provou que todos os confundem são erros? Tudo isso foi possível graças a Deus. Sem ele, na minha vida, nada disso teria acontecido. Deus projetou todo esse momento até aqui. Consegui dar a volta por cima, consegui me manter focado no meu objetivo, que era me tornar o campeão. Entrei no One Championship, pude mostrar o meu valor, tive a minha oportunidade e cheguei até aqui. Estou aqui agora campeão da nova era do One Championship. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que tudo que eu tenho a Deus, sem Deus, eu não poderia estar aqui. Ele me colocou nesse caminho, e eu poderia, com o seu help, permanecer focado, vencer aqui, mostrar meu valor, e agora trazer essa nova era que eu estou aqui para manter. Mas tudo graças a Deus. Obrigado, Nick. O próximo question do The Media, vem via textos de Titinun Khao Sod, de Thailand Media. depois de ser derrubado no primeiro round, foi difícil de recuperar? Depois de ser derrubado no primeiro round, foi difícil você se recuperar? Cara, o Bibiano me pegou ali de surpresa, né? Eu não esperava aquele golpe. Mas quando ele veio esse knockdown, eu já caí querendo me recuperar. Consegui ali me recuperar bem rápido, consegui inverter a queda já e ficar por cima. Então, a minha garra, a minha vontade de vencer fez com que esse knockdown não me afetasse, e que eu me recuperasse bem rápido. Sim, então, ele me pegou por surpresa, que momento, e foi difícil no começo, mas, no começo, mas, no começo, eu consegui recuperar e reverter a posição para estar no topo. e, sim, sim, isso não foi um problema para mim depois. Nessa parte, vamos para o Kyle Siegel, do GoInLive Network. Kyle, o seu microfone está aberto. Nos últimos três lutas, você tirou duas legendas que apenas reivindaram o Supremo sobre essa divisão por anos. Como é que isso se sente para limpar a casa um pouco? Bom, John, que parabéns pela vitória, que nas últimas três lutas foram dois knockouts, né? Como é que você se sente aí, limpando o chão com a galera? Cara, estou muito feliz, né? Esse momento para mim é maravilhoso, um momento único, e poder fazer jus ao apelido mão de pedra, isso me deixa mais feliz ainda. e, com certeza, em todas as minhas lutas podem esperar isso de mim. Eu sempre vou buscar o knockout, e é o que eu gosto de fazer quando eu subo ali, é isso que eu faço. Então, eu me sinto muito feliz. Esse é um momento único, maravilhoso da minha vida, e foi incrível poder fazer honra para o meu nome, você sabe, Hands of Stone. Eu sempre digo a todos, e eu sempre vou para o mesmo, eu sempre vou para o knockout. Sim, e parece que, você não pode ser parado por derrubar algumas dessas pessoas topas. E então, parece que há alguma animosidade entre você e o Bibi. Isso é algo que você pensou, e você acha que isso é parte da razão que ele tentou ficar de lado com você no ataque? Então, não é segredo que houve uma animosidade entre você e o Bibiano no começo. Você acha que essa animosidade foi o que motivou ele a tentar disputar contigo ali na porrada? Com certeza. O Bibiano vem melhorando bastante na parte em pé, na trocação ali. Tanto que conseguiu me pegar, mas tive uma boa recuperação. Não é à toa que ele foi o campeão há tantos anos, mas graças a Deus aí eu consegui impor meu jogo e buscar mais esse knockout. Sim, ele mudou muito. ele mudou. Ele mudou muito como ele mudou. Ele mudou muito para mim. então, mas, eu, 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 você estava sabendo que no banco, eu sei que você estava sabendo disso, mas que ele tinha falado assim. Então, eu sou o tipo de cara que não gosta de falar muito, eu não gosto de falar, eu gosto de mostrar. Então, lá você tem isso. A próxima pergunta vem da Luisa Morales, da Filipe Star. Ela pergunta se você já conseguiu se acertar com o Bibiano dessa questão, se você já conseguiu ter algum contato com o Bibiano? Falar com ele agora, depois? Ou se ainda é uma coisa? Se não, o que você gostaria de falar para ele? Na verdade, eu falei para ele ali em cima do octógono, não tive a oportunidade de falar com ele agora ainda. Falei para ele, cara, você vai ser o eterno campeão, isso ninguém vai tirar de você. E, cara, o que acontece antes da luta, vamos dizer assim, é um marketing, a gente está ali para trabalhar, são dois profissionais que estão levando sustento para a tua família, então, eu acho que depois da luta, acho que a gente precisa esquecer a diferença e a vida que segue. Sim, então, eu não consegui falar com ele ainda depois da luta, mas eu disse a ele no octógono, você sempre vai ser o campeão. E, você sabe, tem muita marketing around, mas são dois profissionais, dois profissionais, você sabe, lutando e lutando para eles e suas famílias. Então, nós precisamos ter que respeito, ter que em mente e respeito os profissionais. Great stuff. Next up, então, nós vamos para o Juan Sierra. Juan, please state a publicação e aska a pergunta. Oi, João, eu sou Juan de 9to5 Groningen. First de tudo, congratulations por ser um once batomweight world champion com um impressive knockout. E, agora que você é um campeão, você join a lineage de Brazilian MMA champions. How do you feel knowing you're joining such a prestigious club of fighters? Ele saúda você pela sua vitória e pergunta que agora você entrou para aquele hall de brasileiros que são campeões de MMA. Como você se sente entrando nesse ranking, nesse lugar tão especial, nessa linhagem? Obrigado. Cara, eu estou feliz por fazer parte desse circo de campeões brasileiros. Como eu disse, eu trabalhei muito para chegar nesse momento. E agora eu quero focar e me manter, me manter campeão por muito tempo. E eu acho que eu estou muito feliz. Então, eu estou muito, muito feliz por ser parte desse circo de campeões brasileiros. Eu tenho realmente trabalhado muito bem para isso. Agora eu quero focar em manter e permanecer o campeão. Our next question comes from Dylan Bauke of Sportskeeda. Go ahead, Dylan. I appreciate you taking my call. I'm just kind of curious there because in the lead up to this fight, there was an interview saying you were going to knock out Bibiano by the second round. I'm just wondering how satisfying is it to, you know, call your shot and then see it manifest in the outcome. Ele te sauda pela sua vitória e que antes da luta ele tinha visto uma entrevista na qual você tinha dito que ia nocautear ele no segundo round, né? Como, quão satisfatório é você dar esse lance e cumprir ele, né? Acabar cumprindo certinho o que você falou. É, como eu disse, eu falei que ia nocautear, nocauteei. O primeiro round ali ele me botou para baixo, né? O jogo dele era esse. Aí me recuperei, né, do McDowell. E eu falei, agora é a hora de eu cumprir o que eu falei, né? Vou buscar esse nocaute e foi o que eu fiz, né? Então a gente cumprir o que a gente fala é sempre bom. Yeah, so in the first round, it was actually playing his game, you know, and he managed to play his game and he could take me down in that moment. But then in the second round, it was time of doing my game and accomplishing what I've said, what I've just said I was going to do. And many, you know, see Bibiano as the most accomplished fighter in one championship history. Just considering the victory, capturing a world title, all those facts, where does this win rank in John's career overall? É, considerando o calibre de lutador que era o Bibiano, que permaneceu campeão por tanto tempo, né, e considerando que você agora é o seu momento, você foi lá e superou, essa vitória, como ela, o que ela significa na sua carreira? Como você colocaria em ordem de grandeza essa vitória na sua carreira? Na verdade, essa vitória representa a minha vida, né? A minha vida, a minha história. da onde eu saí, né, e a onde consegui chegar, né, lutar com um cara do calibre do Bibiano, né, um especialista no jiu-jitsu. Eu sou um strike, mas eu treino com o melhor jiu-jitsu que meu mestre, o Simar, né, que me fez ter confiança, né, na parte do chão. Então, essa luta representa a minha vida, minha história, desde da onde eu saí, né? Então, essa vitória significa muito para mim, significa minha vida, mostra minha história, significa onde eu saíso e onde eu consegui chegar. E, sim, eu era o striker, ele era o bjj cara, mas, na verdade, eu treino muito difícil, para poder ser confiante também, no grappling, e isso é minha história, né, isso é onde eu saí, e isso é onde eu consegui chegar, então, isso representa a minha vida. E, finalmente, para mim aqui, considerando onde o Jon está na sua carreira, depois dessa vitória, como ele vê isso tudo, ele o colocando no contexto do Bantamweight, o mundo inteiro, em Mixed Martial Arts. Depois dessa vitória, ele quer saber como você acha que essa vitória vai te posicionar aí de cara ao futuro da luta, da sua categoria, dos campeonatos? No momento, eu estou pensando só em voltar para casa, na minha família, me recuperar, né, e ver aí o que tem aí para o futuro, né, o que o One tem para mim daqui para frente, né, no momento, eu estou pensando só nisso, né, estar com a minha família, curtir o momento, e o futuro Deus pertence, né, e vamos aguardar, vamos aguardar o que que nos espera. Well, actually, in the moment, I can only think of going back home, and I really miss home, and, you know, I just want to go back home with mine, and wait to see what one has for me, and wait to see what will play out, you know, the future, the future is to come, for the present, I just want to go home and rest. Thank you, Dylan, what a legend, John Lineker, thank you for joining us, have a safe trip home, new champion, enjoy it, sir.